Uma praça em um bairro residencial deveria ser sinônimo de lazer para pessoas de todas as idades. Mas não é o que acontece na quarta etapa de Rio Doce. A Praça Novas de Paz, que fica na Avenida Tiradentes, não tem nenhum equipamento. Nada. O mato cresce por todo lado. A lixeira está quebrada. A iluminação precária. Por causa da situação, ninguém aparece. E isso é só o começo. Quando a gente veio fazer uma reportagem em uma comunidade, a gente mostra vários problemas, como vocês já viram. Da praça, na frente da igreja, que tem mato, lixeiro quebrado, não tem iluminação direito. Um monte de problema. Mas quando a gente chegou no canal Tiradentes, foi o que surpreendeu mais. Porque primeiro não parece nenhum canal, que quase não tem água direito. Lixo, mato, você não consegue nem ver a extensão do canal. De acordo com os moradores da Avenida Tiradentes, na quarta etapa de Rio Doce, a Prefeitura de Olinda não faz a limpeza desse canal há pelo menos cinco anos. Mas do jeito que a situação está nessa área, tanto de um lado quanto do outro, pode colocar muito mais de cinco anos nisso. E aí, para completar, tem essa passagem que é triste. A gente quer que venha consertar, porque ali na outra ponte, o lixo chega no meio da rua. Quando chove, o lixo está todo dentro da água e pronto, invade as casas do pessoal. Dona Maria do Carmo, vendo que nós estávamos aqui mostrando a situação da quarta etapa de Rio Doce, foi quem nos alertou. Essa ponte é realmente uma gambiarra, não é isso? É. Porque a ponte de verdade que deveria estar no local é esse pedaço de ferro, está atrás da gente. Há muito tempo, esse pedaço de ferro está aí, coberto pelo mato, levando sol, chuva, não serve mais para nada. E enquanto isso, os moradores? É isso, cai dentro, cai aí dentro. Eu já quebrei meu pé. As crianças atravessam desse jeito, a situação da gente é essa. E quando chove, pode ter certeza que tem que arrodiar pela outra de lá, porque aqui a gente cai no chão. Que é a lama, faz aquela lama. Aí você não consegue aprumar. Não consegue, não. O canal sem limpeza já afastou vários clientes da padaria. Quando chove, pronto, aí desce todo o lixo e nada funciona. Aí é que o movimento cai mesmo, porque não tem condições de trabalho. Praça, canal, ruas esburacadas, falta de segurança, iluminação. Os moradores esperam solução para todos esses problemas. Senhor prefeito, se o senhor puder olhar mais aqui para Rio Doce, com certeza eles vão ficar aqui muito agradecidos. Aqui na área da quarta etapa. Então, se o senhor puder vir aqui, nós vamos ficar muito felizes.